Fala rapaziada, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, eu tô em Alagoas. Estou em Penedo, Alagoas. Estou aqui às margens do rio São Francisco, onde tem a divisa de estados de... que leva de balsa, né? De Alagoas para Segipe. Filmei vários momentos incríveis e quero compartilhar junto com vocês neste vídeo resumido. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Vem comigo. Eu tô aqui de frente ao rio São Francisco, tá? Onde tem a balsa que passa os carros, as pessoas pra... de Alagoas para Segipe, aqui de balsa, onde você atravessa com os carros. E aqui a gente tá na igreja de Nossa Senhora das Correntes, tá? Vou mostrar aqui pra vocês de perto aqui o altar, ok? Vou contar um pouquinho da história pra o vídeo não ficar tão longo, tá, gente? A gente vim pra Penedo. Você que vem aqui pra Penedo, Alagoas, e não vim visitar a igreja de Nossa Senhora das Correntes, nossa, você perdeu o melhor da viagem. Olha, ninguém pede pra ficar arrepiado, mas eu tô todo arrepiado aqui falando desse lugar abençoado, gente. Olha só, ali no altar, eu tô aqui com o Seu Hélio. Dá um tchauzinho aí, Seu Hélio. Seu Hélio que me recebeu muito bem, me explicou bastante coisas da igreja, entendeu? E eu vou explicar pra vocês, olha, essa santinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó, gente, é a Nossa Senhora das Correntes, tá? Ela ficava ali em cima, ó, ela ficava ali em cima, tá vendo? Então, aconteceu o quê? De entrarem aqui, né, isso, Seu Hélio, e roubaram a imagem da santa, porque ela tinha algo de valor no pescoço, né, isso é uma corrente de ouro. E o que é que aconteceu? Depois de quanto tempo, Seu Hélio? Depois de um tempo, né, encontraram a imagem, né, isso? Pronto, depois de um tempo, encontraram a imagem da santa em outra cidade, e já sem a corrente. Mas, o que é que aconteceu? Oi? Ela tinha uma corrente na mão e uma coroa na cabeça de ouro. Então, levaram, tá, gente? Mas, o que importa é que, tenho certeza que essa pessoa que pensa que ganhou algo, levando as joias da santinha, essa pessoa, meu Deus, vai ser, mas, não vai ter futuro, falando da nossa linguagem nordestina, né, Seu Hélio? Resumindo, a gente, como fala, assim, que a pessoa não tem futuro, você já tá dizendo tudo, né, isso? Mas, tá aqui, gente, eu vou dizer a vocês, não sei se dá pra ver, mas eu continuo todo arrepiado. Eu, como cristão, tá, eu como levo no sobrenome do meu canil São Severino, como vocês todos sabem, não tem como ficar emocionado, não tem como não vir numa cidade pequena, feito essa peneira, e não visitar uma igreja belíssima, feito essa. Olha só que coisa linda. Eu perguntei ao Seu Hélio o que significava isso aqui, ele não soube explicar por que o Guilho tá aqui, né, Seu Hélio? Eu acho que, talvez, isso aqui tenha algum significado no meio do salão, aqui. É, gente, também fiquei sabendo que nessa igreja é conhecida... Tudo fiquei sabendo através do Seu Hélio, que não gosta de falar tanto, mas ele me deu um resumão, um resumão, assim, que já deu pra eu desenrolar aqui o vídeo pra vocês. Vê só, gente, é... Aqui a igreja é conhecida como igreja das correntes, porque aqui era tipo um refúgio para escravos, não era isso, Seu Hélio? Era um refúgio para escravos, entendeu? E eu acho que toda igreja, todo templo tem que acolher, tem que continuar com esse objetivo de acolher pessoas, tá? Como refúgio de fome, como refúgio de tristeza, de tudo, tá? Hoje é difícil, Seu Hélio, a gente ver, né? As igrejas acolher pessoas como antigamente, como refúgio de salvar vidas. E foi assim que essa igreja, ela trabalhava antigamente, vamos dizer assim. A família Lemos, assim, acolhia o pessoal da escravidão que era refugiado nas fazendas, e vinham pra aqui e acabavam sendo acolhidos por eles aqui. A família Lemos, né, acolhia os escravos que viviam em algumas fazendas, os escravos que queriam fugir daquela vida de escravidão, de sofrimento, então eles vinham pra cá, gente, e o pessoal aqui da igreja, eu falando na minha linguagem, não sei se vocês vão entender direitinho, é, o pessoal aqui tava um jeitinho de esconder de três a quatro escravos, era assim, Seu Hélio? Era mais ou menos isso, né? Tô falando do meu sotaque, da minha linguagem, né? Tava um jeitinho de salvar quatro ou três vidazinhas, e é porque tá aberto, né? Eu queria fazer do jeito que Seu Hélio fez comigo. Gente, olha, olha que esconderijo, olha que esconderijo. Eu vou fazer um esconderijo desse, na minha casa, como o pessoal dos Correios tocar campanha. Pessoal dos Correios, um abraço. É porque o pessoal dos Correios só leva a dívida pra gente, meu Deus do céu. E agora inventou negócio de boleto, PDF, e agora foi triste pra mim. Olha, eu vou fazer um esconderijo desse na minha casa, pra me esconder dos Correios. Olha, ele mandou eu procurar, onde é que tinha uma portinha? Onde é que tinha uma portinha? Calma aqui, não é aquela ali, não. Aquela ali a gente sabe que abre e fecha, mas olha só, gente. Ele abriu pra mim ver. Olha a brechinha aqui, ó. Esse espacinho aqui, gente, ele cabia até quatro escravos. Eu acho que quatro escravos magrinho, porque quatro escravos feito eu, gordinho, meu Deus do céu. Eu acho que não aguento, cabia só dois. Não é isso, Seu Hélio? Talvez nem passasse na porta. Talvez nem passasse na porta, você tá entendendo? Esse celular aqui, ele tem um filtro que afina aqui o goguinho. Gente, seguinte, espero que vocês tenham gostado do meu passeio aqui, que a gente veio visitar um monte de lugar bacana. Um videozinho pra vocês, feito de coração. Olha, recepção maravilhosa aqui, ó. Seu Hélio, como vim aqui pra Penedo, vem aqui visitar a igreja. Vem apertar a mão aqui desse colega. Mesmo que seja de longe, assim, feito um aperteio assim, ó. Não é isso, velho? Igreja de 293. Dois. 292 anos. E aí? Diga aí, diga aí. Que luxo. Vamos ver um pouquinho da igreja. Beleza? Compartilha. Manda pro seu colega se você gosta desse tipo de vídeo. E tamo junto. Vamos ver agora um pouquinho dessa igreja maravilhosa. Valeu. E aí? E aí? Valeu gente, faz tempo que eu quero terminar esse vídeo e não consigo de tanta coisa bonita que tem nesse local gente, olha só, estou aqui do lado do homem, Dom Pedro I, estátua de Dom Pedro I gente, olha só, vou mostrar para vocês uma coisa que eu descobri aqui, nossa senhora, alô professores de história, venha para Penedo que aqui, nossa, faz um, atenção professores de história, junta uma caravana aí, pega seus alunos e traz para Penedo que aqui faz um trabalho com essa galera aqui, porque aqui tem muita história para falar sobre esse homem, olha só, aqui ó, aqui é o local onde acolheu Dom Pedro I, vê que privilégio Rafinha do Canil São Severino está tendo aqui em Penedo, não é legal gente? E ali ó, vou mostrar para vocês, ali ó, perto da igreja das correntes, onde eu acabei de vir, né, ali tem um mapa, não sei se vocês estão me vendo, por causa do sol, ali tem um mapa falando todo o percurso onde Dom Pedro I passou, A gente vai mostrar agora, a gente está pertinho aqui deles, vamos lá, vamos ver, a estátua está ali atrás, olha, aqui ó, olha só gente, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, espera aí, ó, Olha aí, tudo isso aí de vermelho, tá, esse é o caminho do imperador, é, olha que legal, alô professores de história, traz a tua turma para cá e vem dar uma aula aqui, vem pesquisar, vem fazer trabalho, vem, vem de van, vem de ônibus, junta a galera, diz que tem que fazer esse trabalho, E dá certo sim, tá, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha sido divertido, interessante, tá, que é o que importa, beleza? Estou indo agora para o carro, vou voltar 400km, espero de lado de uma belíssima igreja, né, de Nossa Senhora das Correntes, de lado da casa aqui, onde acolhia Dom Pedro I, E está ótimo, está bom demais, vamos embora, fui! E está ótimo, está bom demais, vamos embora, 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 vamos embora